Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Shadow Empire aqui no canal do Wacky A mais comprometido ter vocês comigo, galera, quero convidar você, primeiramente, a deixar aquele like aqui nesse vídeo Pra ajudar a divulgar, obviamente, me ajudar, ajudar o sistema do YouTube a encontrar esse vídeo aqui E principalmente pra entender que vocês estão gostando e que vale a pena eu trazer mais conteúdo desse jogo aqui, tudo bem? Galera, esse jogo aqui é maravilhoso, tá? De verdade, inclusive agora que eu reparei esse asset, o que é isso? O que é isso nesse mapa? Eu quero ficar aqui perto, quero saber o que é isso Galera, nós estamos com problema de supply aqui, né? Esses caras agora estão tendo supply, né? Antes eles estavam com problemas aqui, mas isso tá ok E eu estou no meu turno, é isso? Não, só você que ainda não se movimentou, você já se movimentou, você também Não, na verdade você não, deixa esses caras aí, eu vou precisar de mais exércitos, essa é a verdade Não sei porque eu ainda não consigo vir aqui, isso tá ok Esse cara aqui tá cercado, então eventualmente ele vai ser destruído Não é isso tudo, então ok Esses caras aqui eu acho que já atacaram, né? Ou não, deixa eu ver É, você atacaria sozinho, então definitivamente não Esse cara aqui, ele vai começar a sofrer com suprimento Então ele vai começar a perder exércitos ali, né? Galera, eu tava dando uma olhada, eu acho que no último episódio, se não me engano, nós terminamos falando do recrutamento, né? E tem uma das coisas que você tem que fazer no recrutamento O recrutamento, você tem que, você tem que recrutar suas unidades Deixa eu olhar aqui como que eu vou mostrar pra vocês Eu acho que aqui, por exemplo, ó Aqui tem uns batalhões aqui, tá vendo? Existem alguns batalhões que você consegue recrutar E você deixa eles primeiro dentro da cidade, como se eles ficassem no HQ, certo? E eles ficam ali treinando e depois você simplesmente levanta eles Para fazer isso, você vê aqui no Planetment Troop Eu vou recrutar algumas infantarias aqui Ah, eu não tenho pontos ainda pra recrutar Então, deixa isso pra lá, tá? Vai ser só no próximo turno, é verdade Na verdade, no turno anterior No episódio anterior, perdão Nós tivemos problemas de industrial pontos Ok, vamos fazer nossas decisões aqui, então Eu preciso de alguém pro conselho econômico Eu realmente preciso Vamos apontar a Torin com a Lorde aqui Simplesmente porque ela tem um cap um pouquinho maior Ela tem um carisma um pouquinho maior Mas principalmente, tá? O principal motivo de eu estar apontando Ambos são horríveis pra posição Mas o motivo de eu estar escolhendo ela Ela quer ter mais milícia e mais mind Que são coisas que nós estamos focando aqui na nossa jogatina Então, vamos escolher ela Pronto, ok? Ganhei um pouco mais de opinião com ela e tudo mais E um templo místico está pedindo ajuda, né? Nos seus festivais Nós vamos ajudar eles a perder meritocracia e comércio Ou nós vamos ganhar comércio e meritocracia? Eu gosto do fato de ganhar meritocracia Eu não gosto muito do fato de ganhar comércio Mas se não me engano, meritocracia nós estamos indo nessa linha aqui E esses três pontos vai me fazer passar dos 50 Quando você passa dos 50, você tem um bônus nas pesquisas aqui Deixa eu me lembrar onde as pesquisas pra eu mostrar pra vocês Onde fica Aqui Modelo, líder Ok, perfeito Meritocracia, ela ainda não passou dos 50 Então não tem um bônus Inclusive eu não consigo pesquisar nessas coisas aqui do lado Repara que só essas coisas aqui do lado Eu tenho chance de descobrir Só quando eu tenho acima de 50 No trend Então é isso que eu quero fazer ali Tá galera? Então por isso que eu vou decidir pela parte de baixo Isso aqui pode ter coisas ruins que podem acontecer pra gente Mas por enquanto é isso Eu quero pesquisar aqueles trends Lá embaixo da meritocracia Então basicamente é isso Essa infantaria que eu não pretendo Eu deveria tirar ela assim Na verdade eu vou trazer ela pra cá Simplesmente pra que se esse cara tiver que andar Ele tem que andar aqui pra baixo Ou fazer algo ainda pior, né? Se não me engano tinha alguém aqui que poderia andar também Na verdade não, né? Então isso tá ok Perfeito Vamos passar o turno A gente já decidiu aqui tudo desse turno No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre O que vai acontecer? Nada por enquanto Aparentemente eles não atacaram Vamos ver aqui em cima Se eles vão atacar Não, né? Aparentemente a IA não atacou em lugar nenhum Opa! O que é aquilo ali? O que é que aqueles caras estão avançando? Que porcaria aquela? Ei, what the fuck? Acho que eu tinha esquecido disso, né? Acho que isso aconteceu no episódio anterior também, né? Nós matamos 1400 infantarias E nós temos uma decisão em 54 reports Ok Então a primeira coisa é que nós ganhamos 3500 pontos de research Em dois turnos o efeito do time of learning Vai começar a vir em força total Ok Nós descobrimos a nova tecnologia de construir barracks Eu sinceramente não me lembro exatamente o que barracks traz Obviamente tem a ver com recrutamento e tudo mais E nós fizemos aqui mais três cartas de estratégias Essa aqui no final do turno a gente vai pra guerra Essa aqui é um diplomata nas escuras E essa aqui Isso aqui é como se fosse um diplomata, né? Pra fazer amizade Então ok Não dá desmiso nesse cara Não quero falar com ele agora E de fato tem alguém avançando aqui Isso aqui não é bom, tá? Isso aqui não é bom Eu vou ter que Provavelmente recuar algumas unidades aqui Deixa eu recuar você Quero trazer você pra cá Tem essa unidade aqui vindo, né? Vou trazer você pra cá também Esse cara aqui eu acho que eu não consigo tirar ele dali Ele é o comandante principal Eu quero muito destruir essas unidades aqui primeiro Você e se eu avançar aqui eu vou ter problema de logística, né? A gente já sabe A gente já viu isso Como funciona Eu até gostaria de ter um pouco mais de visão Eu quero tomar esse lugar aqui na verdade Vamos tomar Oh, f*** que seca Sério que tinha um cara aqui? Ok Ah É, de fato tinha um cara aqui Que porcaria Que porcaria Deixa eu recuar esses caras aqui pra Pra proteger aquilo ali Eu vou deixar você protegendo essa free city aqui Você não consegue andar Você também não Só até aqui Perfeito Eu preciso destruir esses caras Talvez eu não precisar destruir com todo mundo, né? Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar com o ataque A distância aqui Eu posso usar esses dois caras pra fazer ataque à distância Nossa, os olhos não são dos melhores pra falar a verdade aqui Deixa isso pra lá Talvez atacar normal mesmo Vamos movimentar Habilitei a movimentação Vamos atacar Eu vou tentar usar esses caras aqui Se eu usar esse cara de 24 O odd é de 11 pra 1 Acho que 11 pra 1 é mais que o suficiente Vou usar esse 11 pra 1 aqui Acho que é o suficiente, galera Vamos ganhar esse aqui Consegui Ok Derrotei Os caras desistiram Saíram dali Perfeito Esse cara aqui Felizmente eu não usei ele Então você consegue ir pra cá Eu ainda não consegui enxergar, né? Quem tá aqui Que coisa Vocês conseguem se movimentar basicamente só pra cá E é uma movimentação que eu não desejo Não por enquanto Esse cara aqui tá machucado Preciso fazer um implemento de trupe Esse cara aqui tá com um problema de supply Dá pra ver aqui Eu quero tomar essa cidade aqui Eu quero muito ver Aqui aparentemente tem uma cidade aqui embaixo, né? Esses caras aqui tão sofrendo com supply Tão vendo, galera? Então isso Isso é um problema Deixa eu até olhar aqui Dá uma olhada aqui no nosso Botonex Cadê? Ah... Olha ali Aqui, botonex Ok Na verdade não tem nem supply Descendo pra esse cara aqui Esse cara aqui tem um problema Se nós clicarmos aqui Dá pra ver Ele pediu 24 comidas Ele pediu 11 munições Não chegou nada pra ele Inclusive ele realmente tá passando fome aqui Eu tenho que recuar esse cara, tá? Eu tenho que recuar ele pra cá Alguma coisa assim Isso é uma pena Porque eu vou liberar esse espaço aqui, né? Você tem tudo que a gente precisa Então você vem pra cá Esse cara aqui tem... Tá com pouca munição Se eu atacar aqui Meus olhos são bons, na verdade São bem interessantes Eu vou atacar De repente a gente consegue fazer alguma coisa Se a gente conseguir derrubar esses caras aí Seria um maravilhoso Tá indo... Tá indo ok, é Eles vão recuar Nós não distribuímos eles Mas eles recuaram, tá? Nós movemos eles dali Eu poderia andar um tile pra frente Eu vou andar Eu vou andar Vou deixar ele aqui Numa posição mais desconfortável Por enquanto é isso Esse cara aqui precisa de comida Esse cara aqui também Provavelmente ele precisa de comida, né? Esse cara aqui vai começar a sofrer No próximo turno Esse tá ok Deveria ter prestado atenção nisso Existem formas, tá galera De aumentar A quantidade de suprimento Que consegue chegar aqui Nós temos o suprimento, né? Encaixa O problema que nós não conseguimos fazer ali Deixa eu recrutar algumas unidades aqui Vamos recrutar alguns caras desse aqui Eu vou recrutar aqui Acho que 20 é muito Vamos recrutar Recrutar... Vai, isso aqui Acho que esse número é bom Vamos recrutar 10 vezes 100 Mas basicamente mil soldados a mais, né? Isso vai me custar 6.600... 6.600 recrutas 68 Exatamente 68 pontos que eu tenho Uau, que coisa Então ok Vamos produzir isso aqui Perfeito Produzir essas tropas aí Depois, galera Eu vou parar de produzir essas tropas Vou começar a produzir machine guns Porque eles atacam a distância Eu acho que é bem vantajoso Conseguir atacar a distância Basicamente nosso turno aqui terminou Vamos ver só o que nós temos de decisão ali Pra fazer, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Parque, se eu for mais permissão For a personal guard Isso aqui é uma guarda pessoal Por quê? Por quê? Eu não quero Eu não quero Eu não quero exército privado Acho que é bem isso Tá? Sorry, mas não rola Tá? Não rola Reproach leader for every last Não Simplesmente vou falar Que nós não queremos Ok Eu não vou reprimir ele não Perfeito, galera Por enquanto é isso, né? Nós não estamos construindo mais nada Eu ainda não achei metais Nem nada do tipo Adoraria achar metais Mas aparentemente não Não é possível E pra cá Nessa região Se eu quiser explorar Provavelmente eu vou precisar De um centro de supply Nessa Nessa região aqui, né? Vamos dar uma olhada de novo No bottleneck, galera Talvez a gente tenha que fazer isso Tá? Where is the Where is the Aqui? Não, não, não Botonex Perfeito Aqui chega em 100 Até aqui chega em 100, né? E pra frente não tem jeito mais Aqui tem uma cadeia de montanhas Tudo mais Provavelmente isso que bloqueia Um pouco o meu supply E aqui é por causa da distância mesmo Provavelmente Eu poderia fazer um centro De suprimento aqui E algumas estradas Isso Talvez Ajudaria muito Os meus soldados Nessa direção Mas eu acho que não tem problema não Esses caras aqui Não vão ser grandes problemas não Vamos passar o turno Mais um turninho aqui Não simplesmente fazer nosso Só que que esse cara vai fazer Aquele exército ali Aquele interrogação Lembra que eu movi Pra direita aqui Bastante tempo E Eu não tinha encontrado problemas Uau Sério 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 mesmo Ah Ok 4200 research bonus Em um turno nós vamos ter O efeito Que nós estamos precisando E nós geramos algumas cartas Inclusive recrutar um junior Aqui Isso aqui é bom Ok Vamos passar Vamos dar desmiso aqui Não quero fazer isso Ok Ah Esse cara aqui é um problema Né Pra gente Deixa eu Deixa eu vir pra cá Na verdade Deixa eu vir pra cá Hum Tem mais exércitos ali 13 e 16 Ok Você venha Pra cá Perfeito Você venha pra cá Você venha Pra cá Você venha Pra cá Ainda não consegui enxergar Ali que coisa Você venha pra cá Eu vou continuar explorando Com você Aqui embaixo Eu já tô com um problema Na Eu tô com um problema De suprimento aqui Né Você vem pra cá E Você que tem uma movimentação Maior Também vem a movimentar Eu quero pegar esse novo Acampamento aqui Ele também tem um Um trend aqui Que eu desconheço O que é E esses caras aqui Eu preciso começar a destruir eles Então esse cara aqui começou a ter suprimento de volta Tá vendo Só que esse cara aqui agora Ele tá sofrendo Ele praticamente não tem nada Na verdade ele tá passando fome aqui E esse cara aqui é a mesma coisa Inclusive ele também tá sem munição aqui Né Então vocês eu vou ter que recuar um pouco Vou recuar vocês Você pode ir pra cá Eu quero cercar esse cara aqui mesmo A intenção é essa E Você Vamos voltando pra cá Pra gente tentar pegar Pegar suprimento de novo Esse cara aqui Eu quero pegar essas Essas casas aqui Tá Por isso que eu vou adiantar eles aqui E você por enquanto Fique parado aqui Acho que isso tá ok Você eu não quero movimentar não Na verdade Volta um pouquinho Pra você ter um pouco mais de suprimento Ou vota Eu deveria ter ficado ali em cima mesmo Mas ok Whatever E a hora dos ataques Eu acho que Um dos melhores lugares Pra atacar é aqui Deixa eu ver Não não quero declarar guerra Não 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 Mas isso aqui é meu território Como assim declarar guerra Isso aqui era meu território Ele estava invadindo meu território Filho da mãe How dare you Ok A gente não vai declarar guerra não Mas eu vou levantar alguns soldados agora Vamos Não aqui Em units Vamos em race formation Eu quero Eu quero algumas Alguns independentes mesmo Mas eu quero usar Os soldados que estão no HQ Tá Eu vou fazer algumas infantarias aqui Eu acho que isso tá ok Basicamente isso Certo Por que eu não posso Levantar vocês Eu não treinei vocês O que? O que? Eu não fiz? Eu tenho aqui mil infantarias Eu tenho mil de zero Tá escrito ali Eu não posso fazer race Deixa eu entender isso aqui galera Um segundo Galera Obviamente eu não posso Eu só posso levantar uma formação nova Se eu tiver pelo menos 50% das coisas que eu preciso pra ela Eu tenho mil infantarias Isso aqui eu preciso de 3600 infantarias pra eu levantar Então faltou 2600 Tá Então tem isso Então vamos fazer isso direito Então Aqui eu vou fazer mais 2600 2600 tropas Vamos fazer aqui E além disso Eu quero fazer alguns machine guns também O máximo que eu puder Pra gente ter ele treinado já Vou fazer 20 aqui Isso aqui vai me custar 2000 homens 60 pontos Acho que isso tá ok Perfeito Perfeito Vamos produzir isso aqui Ok Maravilhoso Sobrou 3 pontos de poder industrial Oh God Eu ia começar a construir uma estrada pra cá Mas aparentemente Não vai ser possível Eu consigo construir uma estrada aqui Construir road Dirt road É Eu 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 não vou conseguir Não vou conseguir Porque eu não tenho os pontos necessários pra isso Que pena Mas ok Deixa eu ver como é que tá o botoneque pra cá Já tá habilitado o botoneque Esse cara aqui vai começar a ter suprimento Esse cara aqui vai sofrer Esse cara aqui não tem suprimento pra ele Esse cara aqui eu tenho que andar pra cá Pra gente descobrir o que tem pra cá Esse cara aqui também eu tenho que andar pra cá Só tá faltando munição Comida ele tem Então Menos mal Ele não vai morrer de fome Esse cara aqui também tá bem Então isso tá ok Pronto Vamos passar o turno Nós bloqueamos esses caras aqui Tomara que eles parem de avançar Né galera Tudo bem Nessa região aqui eu não tinha nada Né De Interessante Vamos dizer assim Tem um cara avançando Hey Come on man Vocês viram isso? How dare you? É muito difícil segurar as bordas Galera Tá Nós vamos levantar mais alguns soldados Aqui Descobrimos um depósito de combustível Isso é bom O que mais? Ganhamos um efeito Vai começar agora Tá O efeito do time of learning Perfeito Minha facção Nós geramos uma Hoje estratégia Eu vou dar desmise aqui Desmise também O cara tá andando pra lá e pra cá Isso eu nem consigo tirar daqui Isso é Isso é Isso é tudo Deixa eu Abrir a movimentação aqui Se esses caras estão subindo Vou tirar você daqui Que eu preciso de Eu preciso de supply Basicamente Esse cara aqui Me invadindo Não tá legal Pior que eu tenho gente aqui também Deixa Deixa eu fazer o Rise Formation Agora nós vamos precisar Nós realmente vamos precisar Vamos em Rise Formation Independente Vamos levantar What? Why? Agora eu tenho esses caras Wtf Pera aí galera Um segundo Ok galera O que tava acontecendo aqui Que tava com o regimento Clicado E eu quero levantar um batalhão Então basicamente foi isso que tava acontecendo Esses caras aqui eu tenho total As condições de levantar Os outros caras já não Se eu for levantar com o HQ Eu também tenho condições de levantar Então nós vamos fazer isso Eu vou levantar Vou levantar você Um MG Um MG vale a pena aqui Vamos levantar você Perfeito Eu quero que você faça parte do Green Pode ser Pode ser Você pode fazer parte do Green Eu tenho todos os exércitos Eu só não tenho infantaria pra repor Eu tenho as infantarias aqui Eu não tenho infantaria pra repor Acho que isso tá ok Perfeito Vamos levantar essa formação Perfeito Você pode continuar explorando Essa região Eu quero pegar esse acampamento Aqui na verdade Você tá com pouco suprimento aqui Mas daqui a pouco Vocês vão ter que segurar Aqui embaixo Então você pode ficar Nessa direção aqui Mais ou menos Acho que isso tá ok Você eu não quero andar pra frente não Aqui já tem uma formação subindo Isso é uma porcaria Esse cara aqui Eu nem consigo movimentar Ele também é bem ruim Você fica segurando esse lugar aqui Acho que isso tá ok E por enquanto é isso Eu Provavelmente Vou ter que declarar guerra em você Porque esse cara Ele tá me invadindo Ele está me invadindo Ele não fez a declaração De guerra formal Mas ele tá me invadindo Pra mim isso Tá claro Então provavelmente Nós vamos fazer isso sim Milícia de Comerativo Plague O que você quer fazer? Não custa nada Yes, mas let's make Native offensive What? Eu posso gastar 200 dinheiro Ou não Pra quê? Pra dar um boost Nas milícias Eu não tenho dinheiro Então Eles zoaram eles Uau Por que eu estou tão sem dinheiro A gente tem que olhar isso É importante olhar isso Se eu entrar aqui Escorte seu suprimento Interessante Você consegue vir pra cá Perfeito Você também conseguiria Só não acho Aqui eu tenho Tem outras unidades aqui Então você pode vir pra cá Sim Sem problemas E você Venha pra cá Assim a gente vai reconhecer E ver Quais exércitos Estão aqui em cima Perfeito Perfeito Vamos bloquear esses caras Extremamente importante Bloquear esses caras Ok Basicamente isso Esse turno não tem muito Mais o que fazer Eu descobri combustível Mas eu não estou vendo No mapa onde estão Esses combustíveis Vocês estão vendo Vamos dar uma desativada Aqui Deixa eu desativar As unidades Eu não quero ver Bright units Vamos ver onde tem combustível Aqui Aqui tem metal E aparentemente Aqui já está sendo Construindo alguma coisa Deixa eu olhar Free focus Metal mine Então aqui Eu já estou construindo Uma metal mine Então isso está ótimo Dá pra ver bem ali Agora Onde tem combustível Eu não consigo enxergar Aqui embaixo Talvez Hum Exatamente aqui embaixo Aqui embaixo Tem combustível Eu vou ter que pegar Esse combustível Que eventualmente O combustível É bem valioso Mais pra frente Conforme nós Descobrimos Descobrido o tanque Coisas desse tipo Nós vamos precisar Descobrido o combustível Deixa eu desativar Ok Vamos mais um turno Vamos ver só A movimentação Desses caras O que eles vão fazer Embaixo não aconteceu nada Aqui em cima Vamos ver o que eles vão fazer Aquelas duas cidades livres Ali eu meio que quero Só que elas estão Muito longe Da minha área de supply Então talvez Não seja uma boa Avançar pra elas ainda Tá É sempre bom Considerar isso Ok Os caras saíram da minha borda Resolveram sair da minha borda 66 reports Perfeito Ganhei 10 mil pontos De research bônus Em 3 turnos O time of learning Vai sumir Esse efeito velho É bem sério Eu mantei Menti minha promessa De segurar Thanesberg Ok Eu nem sabia que eu tinha prometido isso Eu ganhei a tecnologia de fascinação Beleza Depois a gente vai olhar Que tecnologia é essa Nós descobrimos hospital Ok E nossa organização Gerou uma carta de estratégia Perfeito Vamos dar desmise nisso aqui Esse cara aqui Se não me engano Ele tá subindo Esses caras aqui Estão começando a ter problema De supply Eu acho que estão Deixa eu olhar essa brigada Aqui que você Você pediu munição E não teve Estou ok Acho que o cara Que tava aqui em cima Ele foi embora Você tá com o leadplain De novo Eu vou andar pra cá Eu quero Eu quero invadir esse lugar Eu quero capturar Esses lugares de novo Você vem pra cá Pra bloquear esse cara Perfeito Você Isso aqui é o final daqui Eu quero só Dar uma olhada No que tem pra cá Você também pode vir Pra cá Pra bloquear esse cara Você vem pra cá Perfeito Esse exército Pode vir pra cá Eu vou dar uma navegada Agora Porque eu realmente Quero Você vem pra cá Perfeito Eu realmente quero Dar uma espalhada Nesses exército Aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Os caras Os caras vêm aqui pra cima Esses comandantes Ficam aí Por enquanto é isso Você também pode vir pra cá Você pode vir pra cima Quero entender O que tem aqui pra cima Galera Perfeito Ele não falou suficiente Tem mais alguém aqui Que pode andar Você pode Esse cara aqui Tá cercado Então ele não vai fazer nada Perfeito E você pega Esse acampamento Aqui Filho da mãe Obviamente Tinha gente lá Petainian Nomad Bat O que? Nunca vi isso Uau Esses caras Esses caras São bem fortes Eles tinham menos exércitos Que o meu E eles Arrebentaram O meu exército Completamente Uau Bom saber disso Você segura É outro lugar Que eu vou ter que Construir uma estrada Aqui Vamos fazer isso agora Galera Aqui pra baixo Eu vou ter que ter estrada Porque eu pretendo Pegar esse Esse óleo aqui Futuramente Então Isso vai ter que acontecer Deixa eu Vamos fazer essa estrada Aqui Vamos no Build Mode Clicar com o botão direito Vai Consult Road Dirt Road Vem que não deu certo Construct Logística No Track Extension No Registration Pedei Um segundo Ok galera Eu tava fazendo errado Eu tenho que clicar Em alguma coisa Que é minha Que faça sentido Eu construir a estrada Por exemplo A minha base Aqui E eu vou construir Essa estrada Mais ou menos Nessa Direção Uau É muito bom Até ali 24 pontos industriais Aqui 48 Quanto eu tenho Eu tenho 124 Aqui eu vou gastar 88 Aqui 128 Perfeito 128 pontos até aqui Será que não deu certo? Por que? Porque eu não tenho A quantidade de pontos Necessários Até aqui Até aqui Até aqui Perfeito Mais 40 pontos Até aqui Ok E esses últimos 40 pontos Eu não tenho Então já era Perfeito Então Mas nós construímos uma estrada Aqui Eu não sei se dá pra vocês verem Galera E essa estrada No próximo turno Ela vai começar a fazer A entrega Do supply Tá Como que essa entrega Essa entrega Ela é feita Através desses assets Aqui Vamos ver se eu tenho Talvez eu não tenha Aqui Transport hub Transport hub Ele é Ele é Utilizado exatamente Pra fazer isso Dá pra ver isso melhor Se nós viermos no menu De construção Aqui Deixa eu vir no menu De construção Cadê? Construct Se nós viermos aqui Em logística Transport hub Cadê? Truck station Estação 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 De truck station Também Ela Ela resolveria Pra gente Acho que aqui É melhor Logística Truck station Tá Essa truck station Aqui Ela é responsável Por entregar as coisas Eu posso entregar Os supplies Também Essas coisas Assim Através de estações De trem Também funciona Mas por enquanto Só essa rotinha Aqui Já vai ser o necessário Galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Esse episódio Ficou bem longo E no próximo episódio Eu vou continuar A nossa campanha Eu tenho 5 decisões Ali ainda Para tomar Nós vamos ver O que são Essas decisões E uma das coisas Que está me incomodando Aqui um pouquinho É que Eu estou perdendo dinheiro Nós precisamos fazer dinheiro Perder dinheiro Seria bem ruim E eu tenho que descobrir O porquê O que está gastando dinheiro Aqui ainda Então entre esse episódio E o próximo episódio Eu vou descobrir Isso aqui E então Nós vamos Continuar A nossa Campanha Tudo bem Se vocês estão gostando Deixa aquele like Se você é novo no canal Seja muito bem vindo Considere se inscrever Meu nome é Waka Mais um prazer Ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau